Tropilha Mansa Tordilhas claras feito nuvem junto a tropa Rondando o sono do tropeiro que descansa São três botrancas castelhanas, mesma casta Sangue e cardalas, das criolas que eu ensino Nos corredores, nas lidas de tropa e ronda Parecem tigras nas noites, às vezes tordilhas E de regresso pro meu rancho de tropeiro Vem escarceando o outro lado e pedindo vaza Vem farejando junto ao pasto a liberdade Do sol de aroma do jardim que enfeita a casa E aos domingos na minha folga de tropeiro O meu piazito e a morena prenda amada Jogo o que tenho nas patas destas criolas Mas nunca deixo meu dinheiro encarreirada Essas tortilhas, minha doma, rédea e marca São três monarcas, orgulho de um domador Que amansou sonhos ao tropeiro o galo alheio Fazendo freio a arma de mais valor Doces de boca numa parte de mangueira São quase feras num rodeio campo afora Não ferem trevos ao pisar em algum varzido E nem conhecem os espinhos das esporas Se um dia o tempo entordilhar minha melena Deixo a cavalo, a morena e o piazito E numa potra minha dou uma rédea e marca Não só galope me mando pra o infinito Mas deixo heranças deste mundo partilhar Pra dias bocalho e os arreios castelhano Deixo o ensino pra fazer um bom cavalo E mais três potros pra domar no outro ano Música Venham vindo, venham vindo Vindo ver como é lindo o rodeio A indiada se preparando E os pingos mascando o freio Já chega o fim de semana Tem festança e marcação É no rincão dos Mendes Lá pras bandas do pontão Se aproximem os visitantes Ver que ainda tem verdura Na bodega do libório Tem cachaça e rapadura A canha é do machadinho Com carinho preparada Em terra de índio puro Não se bebe misturada Parece que ainda vejo o ripório no balcão O tio Ava em algum canto Com um baralho na mão São recordes de guri Que não saiu da memória São coisas da minha terra Que vão passando pra história Enquanto eu puder cantar E tiver inspiração Cantarei sempre a minha terra Manancial de tradição Terra de gaúcho forte Alma pura e coração E pra quem ainda não sabe Falendo velho pontão Co-penta-os uma É a época que tu amo Dança preto e dança branco, dança gringo e alemão Dança filha do posteiro com o filho do patrão A gaita se refrestela tocando num só compasso Promessas de casamento, tecidas num mesmo abraço A moça trança comprida, vestido com transilim Vem chegando de mansinho, vem pra pertinho de mim Fez dança de batizado e o guaria pra comer Um acorde, um na e um fim, tocando num matinê A moça trança comprida, vestido com transilim Vem chegando de mansinho, vem pra pertinho de mim Fez dança de batizado e o guaria pra comer Um acorde, um na e um fim, tocando num matinê Vem chegando de mansinho, vem pra pertinho de mim Dança preto e dança branco, dança gringo e alemão Dança filha do posteiro com o filho do patrão A gaita se refrestela tocando num só compasso Promessas de casamento, tecidas num mesmo abraço A moça trança comprida, vestido com transilim E aí 議ão Hamilton Vem que vem pra atender, vestido com transilim Música Até a minha sanfona chorou, quando a joaninha casou Até a minha sanfona chorou, quando a joaninha casou Ela estava tão faceira, trazia no peito flor de aranjeira Ela estava tão faceira, trazia no peito flor de aranjeira Ai como é triste, o meu coração não resiste Joaninha que eu tanto amava, de braços com outro casava Música Música A vida pra mim não é vida, a vida pra mim é sofrer A vida pra mim não é vida, a vida pra mim é sofrer Adeus querida joaninha, que era sombra do meu viver Adeus querida joaninha, que era sombra do meu viver Ai como é triste, o meu coração não resiste Joaninha que eu tanto amava, de braços com outro casava Música Sábado de tardesita, bem antes do sol se for Tomo um banho a capricho para espantar o calor Vou tomar um trago de canha para enxaguar o pescoço Camperiar uma bailanta e me ataca no retorço E me ataca no retorço E o leiteiro espicha o fole, engole, espicha, espicha o fole E a gurizada vai fazer a no balanço da maneira E o leiteiro espicha o fole, engole, espicha, espicha o fole E a gurizada vai fazer a no balanço da maneira Você ouça o sotaque de gaita no balanço da maneira Já me encosto com a pingueixa bem bonita e dançadeira Dou de mão na linda prenda, puxo pro meio da sala E hoje ninguém me segura nessa maneira baguala Nessa maneira baguala E o leiteiro espicha o fole, engole, espicha, espicha o fole E a gurizada vai fazer a no balanço da maneira E o leiteiro espicha o fole, engole, espicha, espicha o fole E a gurizada vai fazer a no balanço da maneira Quando o baile chega ao fim, bem antes do sol nascer Saudade que vai ficar da prenda, meu bem querer Montado no meu cavalo, prescinto as barras do dia Sabado volto de novo pra bailar com essa gurinha Pra bailar com essa gurinha E o leiteiro espicha o fole, engole, espicha, espicha o fole E a gurizada vai fazer a no balanço da maneira E o leiteiro espicha o fole, engole, espicha, espicha o fole E a gurizada vai fazer a no balanço da maneira Música 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 A saudade é uma estrada longa Que começa e não tem mais fim Suas léguas dão volta ao mundo Música Mas não voltam por onde vim Música A saudade é uma estrada longa Música Que começa e não tem mais fim Música Cada dia tem mais distância Música Afastando você de mim Música Tantas foram as vezes que nos enganamos Outras vezes nos desencontramos Sem nem perceber Música Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Sem intenção Ver tudo se perder Música Dói tanto 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 Música 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 A saudade é uma estrada longa Música 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 Amizade é coisa linda Música 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 Amigo velho do peito Música 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 Um amigo de verdade É como se fosse irmão Bem na hora do aperto É ele que estende a mão E quando dá um conselho Tá fazendo obrigação Música Se um amigo vai-se embora Sua falta a gente sente Mas tudo passa na vida Isto não é diferente Quando se perde um amigo Morre um pedaço da gente Música Música Amizade com as mulheres Também quer esclarecer É diferente de amor Um homem deve saber Que amizade é querer bem E amor é bem querer Música Temos que comemorar Esta oportunidade Vamos levantar um brinde Aos amigos de verdade Todos de copo na mão Viva a nossa amizade Todos de copo na mão Viva a nossa amizade Todos de copo na mão Viva a nossa amizade Todos de copo na mão Viva a nossa amizade Todos de copo na mão Viva a nossa amizade Pra ir tocar numa festa Um convidado, todo em verso rimado Pra animar nossa festança O teu nome é o mais falado Respondi no mesmo dia Tomei logo a decisão Confirmei minha presença Com grande satisfação Retornando a minha querência Eu sinto grande emoção Pra tocar pra os meus amigos Não cobrei nenhum custão O local desta festança Fica bem longe daqui Fica lá em cima da serra No lugar onde eu nasci Assim que eu lá cheguei Não digo por me exibir Que eu fiz muita agoria Dá suspiro sem sentir Eu peguei a minha gaita E já fiz um floreado E cantei de improviso Homenageando os convidados Uma gaúchinha disse Veja que moço alinhado Foi bem no final do verso Respondi muito obrigado Depois fizeram o fandango Alegre e sempre animado Eu cantava pra uma moça Que caiu no meu agrado Floreando minha corduna Cantei de peito folgado Na memória dos presentes Deixei meu nome gravado Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal É lei que Deus deu ao mundo Desde que o mundo tem nome O homem gostar da mulher E a mulher gostar do outro Nos lugares chamam de amor As coisas do coração No Rio Grande é bem querer O começo da paixão No Rio Grande é bem querer Bem querer é querer bem Ter carinho, ter doçura Aquecer a alma de alguém No compasso da milonga Vou explicar pra quem quiser Como é que ama o gaúcho Quando quer bem a mulher O gaúcho entre os homens É rudo e homem também Mas de todo se transforma Pra mulher a quem quer bem E quantas palavras ternas Ele diz a gaúchinha Minha joia Meu tesouro Se traduz por prenda minha Pra guardar esse tesouro Nem o cedro Nem o pinho Nem o aço é mais seguro Do que o barro de um branchinho Cofre da felicidade Que não se abre como luxo Pois a chave é o bem querer É assim que ama o gaúcho Nos lugares chamam de amor As coisas do coração No Rio Grande é bem querer O começo da paixão Pra guardar este tesouro Nem o cedro Nem o pinho Nem o aço é mais seguro Do que o barro de um branchinho Cofre da felicidade Que não se abre como luxo Pois a chave é o bem querer É assim que ama o gaúcho Desde o barro de um branchinho É assim que ama o te abrigo E assim que ama o que o barro mais quer É assim que ama o que eu quero E assim que ama o que eu quero Venho de longe, só agora estou chegando Peço licença e vou do pingo a pear Eu fui chamado pra tocar a este povo Que se reúne pra esta tata festejar Não é preciso que eu diga o meu nome Sou conhecido até no jeito de eu cantar E quando mexo nestas 120 baixos Não há no mundo quem não pare pra escutar Eu toco e canto tudo aquilo que eu faço E diram isso com grande satisfação Pois é cantando com a maior simplicidade Que sem alegra é o mais triste coração Se fosse coisa que eu pudesse nesta vida Dar alegria a todo peito sofredor Não haveria mais tristezas neste mundo E eu seria o mais feliz dos cantadores Todo gaitero para ser bem recebido Em qualquer parte que ele chegue pra tocar Será preciso ser alegre e divertido E educado até no modo de falar Num assunto que se deve ter cuidado Que é o segredo no jeito de namorar Pois tocando e floreando numa gaita Nunca falta quem atire um olhar A experiência que eu tenho nesta árvore É bem leve tudo o mesmo que eu disser Não acredito que tenha gaiteiro santo É muito menos que não goste de mulher E as amizades que eu tenho nesta vida Foi tocando e cantando que as fiz Eu não me importo por não ter muito dinheiro Mas tenho sorte de ser um gaiteiro feliz E as amizades que eu tenho nesta vida Foi tocando e cantando que as fiz Eu não me importo por não ter muito dinheiro Mas tenho sorte de ser um gaiteiro feliz Eu não me importo por não ter muito dinheiro Eu não me importo por não ter muito dinheiro Eu não me importo por não ter muito dinheiro Eu não me importo por não ter muito dinheiro Eu não me importo por não ter muito dinheiro Eu não me importo por não ter muito dinheiro Eu não me importo por não ter muito dinheiro Eu não me importo por não ter muito dinheiro Eu não me importo por não ter muito dinheiro Eu não me importo por não ter muito dinheiro Eu não me importo por não ter muito dinheiro Eu não me importo por não ter muito dinheiro Eu não me importo por não ter muito dinheiro Eu não me importo por não ter muito dinheiro Eu não me importo por não ter muito dinheiro Música Levanto de manhã cedo e passo os dias troteando Buscando nem sei o que, pelos rincões deste mundo Num andejar vagabundo, de quem olha mas não vê De quem olha mas não vê, num andejar vagabundo Música Absorto nas miragens, dos horizontes escampo Não vejo as flores do campo, nem o matiz das paisagens Quando o sol silêncio fala, na voz da noite echar rua Na garupa eu trago a lua, acariciando meu pala Acariciando meu pala, na garupa eu trago a lua Música Carrego o próprio destino, nos tempos dos meus arreios Sempre adiante na jornada, cruzando várzeas e montes Me envolve a poeira da estrada, e a vincha dos horizontes E a vincha dos horizontes, me envolve a poeira da estrada E agora que chega ao fim, desta caminhada o léu Para o interrogo ao céu, porque foi mesmo que vim Eco de longa jornada, meu verso tem o compasso Do tranco do meu Picasso, batendo cascos na estrada Batendo cascos na estrada, no tranco do meu Picasso Música 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 Fui numa festa na noite de São João Uma morena botou fogo dentro do meu coração Música E até hoje eu vivo só me queixando Que o amor desta morena, teu coração tá queimando E até hoje eu vivo só me queixando Que o amor desta morena, teu coração tá queimando Já fiz promessa pra esta fogueira apagar Daquela festa eu começo a me lembrar Música Linda morena que tanto me faz sofrer Tu foste a flor do rincão, estrela do amanhecer Linda morena que tanto me faz sofrer Tu foste a flor do rincão, estrela do amanhecer Eu vou fazer uma promessa pra São João Apagar esta fogueira dentro do meu coração Minha ilusão Minha ilusão quase toda já queimou E hoje só me resta a saudade que ficou Minha ilusão quase toda já queimou E hoje só me resta a saudade que ficou Música 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 Música